Bom dia, meus amores. Que essa semana tenha começado bem pra todo mundo, né? Se não começou, a gente hoje vai fazer um momento em que pode começar a melhorar as coisas na nossa semana. Lembrando que toda vez que a gente sofre alguma decepção, algum momento triste na vida da gente, existe milhares de motivos à nossa volta capazes de fazer a gente recuperar essa força vital na vida, que é a alegria. A alegria é a presença do Espírito Santo na sua vida. Significa não que você vai fazer de conta que aquilo não aconteceu, aconteceu. Você tem que se conscientizar que as coisas acontecem, seja por ações de bondade, seja por ações de maldade. Aconteceu. Você sofreu, você está sofrendo, mas você não pode permitir que essas coisas perturbem a sua paz, perturbem o seu caminhar, perturbem o seu trabalho, perturbem a sua vida familiar. Então, nesse momento agora, eu convido vocês a participar do nosso projeto, que é Mora Hidra. E esse projeto é dedicado às meninas e aos meninos de cabelo afro, quimicamente tratados com escova progressiva. Esse processo de hidratação serve para duas coisas, os dois caminhos que você quer. Ou preparar o seu cabelo para a próxima escova progressiva, ou preparar o seu cabelo para realmente radicalizar e mudar o estilo do seu cabelo, do jeito que ele é. Está certo que é assim, a partir do momento que a escova progressiva entrou no seu cabelo, mudou a estrutura do couro cabeludo, a estrutura do cabelo. É um choque. Mas, isso não é assim para sempre. É possível através de produtos naturais, através de uma hidratação natural, que a gente aprendeu a fazer. A gente, o que eu quero dizer é a Mora. A Mora Celina aprendeu a fazer essa hidratação e descobriu várias maneiras, o que dá certo, o que não dá certo. Gente, há muitos anos, está bem? A minha primeira hidratação, a minha escova progressiva foi feita há muitos anos atrás. Eu fiz uma escova progressiva, mas eu não sabia que era a escova progressiva. Na hora ficou maravilhoso, mas com o tempo, quando começou a passar o efeito da escova progressiva, eu tive graves problemas capilares. Mas, eu não sabia que uma pessoa pode resolver problemas a partir da natureza. E, assim, eu consegui resolver os meus problemas gravos, porque meu cabelo estava horrível, como você escutou nas outras gravações que eu já expliquei. Então, foi a partir de uma oração que eu fiz ao meu anjo da guarda, e acabei descobrindo muita coisa que eu posso estar cuidando do meu cabelo, cuidando de mim, sem gastar muito, porque na época também não tinha dinheiro, certo? Então, a partir do momento em que eu ganhei uma manga para comer, eu reparti a metade. Uma eu comia, outra eu usei para fazer essas... Passou isso na minha cabeça, gente. Passou. Eu olhei aquela casca de manga. Sério, gente. Eu cortei a manga. Olha, aquilo me deu qualquer coisa no meu pensamento. O que se eu fizer isso aqui? Aquilo ficou latejando na minha cabeça. Enquanto não fiz, e eu fiz. Quando eu fiz, eu tive uma surpresa. Que eu não acredito. Certo? Então, eu confio muito no meu anjo da guarda, eu rezo muito mesmo, e por incrível que pareça, por pequenas coisas, Deus coloca dentro de você, se comunica com você, venha ao seu encontro. Deus sempre venha ao nosso encontro. E por isso que a gente tem que perdoar as pessoas que fazem qualquer coisa que nos magoa. Às vezes elas não sabem que elas estão magoando a gente, sabia? Então, as pessoas fazem as coisas pelo motivo delas, não pelos nossos. E sendo assim, nós não somos perfeitos ainda. Nós podemos nos tornar perfeitos. Perfeitos no amor. Sabendo que se o meu amor não é perfeito, o amor da outra pessoa ainda não é. Porque o verdadeiro amor é aquele que percebe que o outro e eu somos seres humanos que estão progressivamente aprendendo a viver. E se a gente não coloca o amor na frente, ou seja, aceitar as coisas como elas são, não como a gente gostaria que elas fossem, você vai ver que as coisas melhoram muito para a gente. Quando a gente percebe que todos nós estamos debaixo dos erros e pecados, até mesmo dos nossos ancestrais, que a gente não sabe o que eles fizeram. Sabe que quando a gente lê Reis, por exemplo, na Bíblia, a gente percebe o quanto o ser humano encabeza dura. Elogia Deus com a boca, diz, ah, nós vamos fazer tudo aquilo que queres, e depois torna a fazer coisa que não é para fazer, não é? O ser humano vive traindo Deus, a vontade de Deus, vive dando as costas para Deus. E na hora do perigo, procura Deus. E por incrível que pareça, Deus tem piedade, tá? De tanto que ama a gente. Ele perdoa. Sim, meu, a gente abre. Senhor, perdão que nós pecamos. Aí Deus abre os braços. Aí daqui a pouco, bendito, vai lá e faz de novo. Deus tem uma paciência, gente. Com a gente, que você nem sabe. Então, se a outra pessoa magoou com aquilo que ela fez, comece a prestar atenção naquilo que realmente ela fez. E faz aquilo que eu faço. Sabe o que eu faço? Quando alguém faz uma coisa para mim que machucou, eu choro, eu sofro. E sofro tudo aquilo que eu tenho que fazer. Sofrer, choro mesmo, choro mesmo. Depois, eu respiro fundo e começo a pensar que aquela ação que a pessoa fez para mim, eu devo ter feito para Deus. Então, aí eu começo com o caminho inverso. Meu Deus, eu não compreendi o que aquela pessoa fez para mim. Mas eu te apresento o que ela disse para mim. Peço do teu Espírito Santo que me ilumine, já que eu não erre mais contigo. Meu Deus. E aí eu começo, aí acontece um mergulho dentro de mim mesma. E tem, existe várias coisas. E o Espírito Santo vai mostrando para a gente, com a ajuda do nosso anjo da guarda, onde foi que aquilo começou. Ou seja, o erro não começou da noite do dia. O erro começou, às vezes, anos e anos atrás. Então, um perdão, um agradecimento de todos os dias. Procure alguma coisa para agradecer a Deus. Se você agradecer a Deus qualquer coisa, a sua comida, o pedaço de pão que você tem, a roupa que você veste, o trabalho que você trabalha, coloca na mão da Nossa Senhora o trabalho que você tem que fazer hoje. Minha Nossa Senhora, eu tenho que limpar a minha casa. Minha Nossa Senhora, eu estou sem vontade nenhuma de fazer isso, porque eu estou muito magoada, muito sentida. Eu coloco na mão da Senhora e peço que a Senhora me ajude a fazer isso. Me ajuda. Você consegue. Parece uma mão que te ajuda igual. Parece que tem alguém com você. Então, eu acredito em Deus. E acredito que essa tristeza que está dentro do teu coração vai ser transformada. Assim como a gente vai transformar o nosso momento agora, nós vamos passar a nossa hidratação número 3, que a gente fez, especialmente hoje para você, Jair Alexandre. Para que você saiba que existe alguém no mundo, nesse mundo. Pensa muito em você, que reza muito por você. E que acredita que você é uma grande vitoriosa, que é uma mulher de coragem, uma mulher que precisa ter aquele encontro pessoal com Deus e você vai conseguir. Você vai sair dessa situação. Deus vai te levantar desse sofrimento e vai mostrar para você que Ele existe, que Ele está perto de você, que Ele escutou todas as suas lágrimas. E que a partir do momento em que você lembrar de Deus, você vai descobrir que Ele nunca te abandonou. Agora vamos passar a nossa hidratação? Porque eu tenho que trabalhar, menina, com você, né? Então, vamos lá. Olha, vamos começar por dividir o cabelo, né? Como eu disse. Olha, pega aqui. Dividir o cabelo. Lembrando que você já deve ter lavado seu cabelo com sabão neutro. Você juntou os rolinhos? Olha. Agora, a gente vai dividir o cabelo. Ó, uma coisa muito importante, tá? Eu vou dividir o cabelo. Como eu já tinha falado para você com os rolinhos, né? Eu faço devagarinho assim, porque você precisa perceber que a pressa é inimiga da perfeição, sempre foi. A hora de mexer no seu corpo, no seu cabelo, dê tempo para você. Tá bem? Dividir o cabelo. Eu divido em quatro, não é? Mas cada hidratação tem um porquê. Tem um pra quê. Por exemplo, essa, a hidratação número três e as hidratações que eu faço de manga, é para duas coisas. Limpar, limpar, rejuvenescer, restaurar a tua flora capilar. Essa é a razão. A hidratação número um e dois, que é feito com um copo de iogurte natural, lembra? É para realmente ajudar a fazer um crescimento, estimular o crescimento do cabelo. A hidratação número um e dois, estimular o crescimento do cabelo. A três e a quatro é para ajudar os teus fios de cabelo ficarem sedosos, você trabalhar com o seu cabelo, usar durante a semana e assim. E depois de um certo momento, dependendo da sua necessidade, Depois de um certo momento, a gente encaminha para o objetivo que a gente quer. Nesse momento, era para começar a fazer o seu cabelo esquentar. Por que o seu cabelo não esquentava? Porque aquele choque térmico, aquele choque que você recebeu, choque térmico e químico, né? O que aconteceu? Bloqueou as células do seu couro cabeludo, minha amiga. É como se você estivesse morta, né? Oh! Cabelo, né? Couro cabelo. Como eu já disse, eu adoro passar na mão mesmo, né? Então. Ó. Quando você passa o hidratante, você pega cada... Procure se der, né? As tuas mechas e vai fazendo assim, ó. Isso esquenta. Esquenta. Eu não vou... Deixar você... Tá vendo? Nem sempre aquilo que a gente quer acontece. E por quê? Porque a gente não tem capacidade de saber se aquilo é bom pra gente ou não. Nem tudo aquilo que a gente quer é bom. Nem tudo aquilo que a gente quer é bom. Porque o ser humano, o coração da gente, nos engana. A maioria das vezes, porque não somos educados para querer aquilo que é bom. Queremos aquilo que a propaganda diz, o que os outros disseram, mas a gente não tem a capacidade de saber aquilo que é bom pra gente. Uma certa vez, um discípulo de Cristo, Jesus Cristo, quando Jesus Cristo esteve na Terra, perguntou... Mestre, o que a gente faz com o WDT? Aí, Jesus disse... Não mate, não adultere, não levante o falso testemunho. Ô, seu pai e sua mãe. Ah, mestre... Aí o Mestre disse, né? Ah, mestre, mas isso tudo eu já faço isso desde criança. Ah, muito bem, diz Jesus. Então, agora... Você... Vende tudo aqui que tem... E me segue. Né? O moço sai dali triste. Na frente da presença de Jesus. E, em particular, Deus disse aos discípulos, é muito difícil uma pessoa rica herdar o reino de Deus. Depois, ele disse, ah, mas então é impossível. Jesus Cristo disse, né? Que isso era... Para os homens era impossível. Mas para o homem, para Deus não é. Por quê? Você sabe por quê? Porque... 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 Quando Deus quer... Para mim... Tá? Quando Deus quer uma coisa... Deus consegue. Deus consegue tudo aqui que ele quer. Tudo. Deus é o todo poderoso. Deus é maior do que o sofrimento que você está vivendo. Muito maior. Deus sabe exatamente o que ele quer de você. E se você... Querer... Aquilo que Deus quer para você... Ah, mas eu não sei o que ele quer para mim. Não interessa. Vai dizendo. Vai dizendo. Senhor, eu quero a tua vontade na minha. Porque ele sabe por quê que estás aqui. É que nem a história da água. Eu acho tão lindo. Quando eu li... Teve um momento também que eu estava assim como você. Sofrendo a mesma coisa. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Eu estava sofrendo a mesma coisa que você está sofrendo agora. Tá bem? Estava sofrendo a mesma coisa que você está sofrendo. O que é que aconteceu? Tem uma palavra de Deus dirigida. Que fala... Que da mesma maneira... Eu tenho ela no meu pensamento, mas eu vou tentar expressá-la de uma maneira bem simples. De uma outra maneira. Por exemplo, assim... Que fala sobre a... Sobre o... A missão da água. E aqui eu tomei com uma força. Tomei posse daquela... Dessa palavra. Eu escutei isso. Eu não me engano, estou na missa. Deus abriu meu coração. Essa palavra que diz o seguinte. Que... Que quando... Quando chove... Um exemplo. É água. A chuva é água. A água é chuva. Né? Então... Quando chove... Caem as gotas d'água na terra. A terra absorve a água. A água foi absorvida pela terra. Vai alimentar a planta. A planta vai gerar fruto. Tá bem? Não sei se você foi bom em ciência. Mas deve saber que as folhas... Não vão, né? Que as folhas... Em contato com o sol... Que sempre tá lá mesmo... Quando... Tá cheio de nuvem ou chuva. O sol continua lá e o sol aparece pra nós. Aliás... Nós não vêem. Ah! Nós não vemos, né? Mas o sol tá sempre lá. Todo dia. No mesmo lugar. A alegria... Tá sempre no mesmo lugar. Não muda. Né? Ah! Tá pensando aqui. É só a gente procurar. Agora a gente não vai procurar. A gente fica aí na fossa o tempo todo. Ah! Porque é ele. Ele procurou aquilo que ele queria. A escolha dele. Você aceitou? Amém. Olha o que que eu falo. Senhor Deus! Reza o rosário. Deus vai te tirar já já daí. Dessa situação aí. Nossa. Lembre-se. Que a água tem uma missão. Ela sai do céu. Como uma chuva. Percorre a terra inteira. E volta pra Deus. Em forma de vapor. Volta pro céu em forma de vapor. Que se transforma em chuva. Que vai... De novo se transforma. Vai cair sobre a terra. Ser absorvida pela terra. Ou vai cair no mar. Ou vai cair na montanha. E não volta para Deus. Sem ter cumprido a sua missão. Se você observar. Isso é amor. Independente daquilo que a gente é. Daquilo que alguns homens. Ou... Ou... Ou acreditam. Ou não acreditam em Deus. Não para de chover. Não para de nevar. Não... O sol não para de acontecer. As crianças não vão parar de nascer. Quanto àqueles que se desviam para o caminho inestrutuoso. Serão destruídos. Assim diz o Senhor. Por que você está chorando aí? Chora não. Não chora sem motivo. Ah, mas eu estou magoada. Deus também está magoado. Deus também chora. Maior é aquele que está dentro de você. Do que aquilo que está no mundo. Lógico que o inimigo sabia que você gostava. Não é? Arrumou uma maneira de ficar. Agora eu não sei. Arrumou um jeito. O inimigo arrumou um jeito. De fazer você ficar assim. Enquanto você está aí chorando. Satanás está ali no cano rindo de você. Rindo da sua cara. Ah, por quê? Para você perder a sua fé. Para você sair do caminho maravilhoso que você entrou. Tenho certeza que hoje você está muito diferente. Do que há muitos anos atrás. Não é? Torniguinha. Eu fiz esse vídeo especialmente para você. Para você descobrir. Jaira, que aqui que Deus tem para ti. Homem nenhum vai tirar. Que as vitórias que Deus está preparando para você. Ninguém vai lhe tirar. Nem mesmo Satanás. Sabes por quê? Satanás é infinitamente inferior a Deus. E Deus, Trino, é infinitamente muito, muito poderoso. Muito mais poderoso que o nosso pecado. Muito mais poderoso que os nossos erros e nossas faltas. E quando ele quer a gente. Quando ele quer um ser humano. Deus faz o impossível acontecer. O que você está pedindo é aquilo que é possível. Começa a pedir o impossível. Senhor, eu quero ser feliz. Hoje em dia isso é impossível. Meu Deus, eu quero ser feliz. Meu Deus, eu quero ser feliz. Me coloca no caminho da felicidade. Meu Deus, eu quero ser feliz. Meu Deus. Coloca-me no caminho da felicidade. Mostra para mim o que eu tenho que fazer para ser feliz. E se você soubesse como é fácil. Não é a facilidade do mundo, ah. O que é mundo? É aquilo que acredita que os seres humanos foram criados para sofrer. Você lembra que alguns anos atrás. Não sei se você já escutou. Mas eu escutava o tempo todo. Coitada da minha mãe. Chorava. Tadinha. Ela trabalhava muito. A minha mãe trabalhava muito, 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 muito. Pobre. Com três filhos para criar. Sem marido. A minha mãe conseguiu construir. Sabe? Uma família. Com valores. Graças a Deus. Claro, ela é mãe, né? Mãe, a negócio não está sendo. A negócio é pouco minha. Ai, tchau. Mas o que acontece? Ela conseguiu educar filhos. Sem ter dinheiro. Conseguiu educar filhas. Que ficavam em casa sozinha. Hoje em dia. E nós não nos tornamos ladronas. Cometemos alguns erros. Isso é normal. Mas hoje, graças a Deus. Onde quer que os três filhos vão, somos amados, admirados. E quem tem ódio de nós é por inveja. Porque ele não consegue entender que apesar de todo o sofrimento que a minha mãe passou, ela não se entregou à prostituição, ela não precisou vender os filhos, ela não precisou dar os filhos para vender, não é? A minha mãe, ela conseguiu uma reputação com a pobreza que ela tinha, de ser uma mulher honesta, uma mulher direita, uma mulher que honrava seus compromissos, não é? Respeitada, uma mulher respeitada, uma mulher respeitada, entende? É isso, menina. E ela rezava muito, 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 rezava tanto, tanto. Ainda tinha tempo para montar grupos de oração, trabalhar para a igreja. Minha mãe não parava, não parava. Então, e Deus sempre cuidou de nós. Claro que teve coisas ruins que iam acontecer com a gente, né? O inimigo queria mesmo mostrar para mim, para mim, para que a tua mãe reza? E ele é astuto. Então, quando Deus me ganhou, eu ganho de vez. Ganhou porque ele mostrou que o caminho da verdade é a gente sobreviver e superar as dificuldades. Porque ele nos deu inteligência, sabedoria e meios para que a gente usasse a nossa inteligência para resolver os nossos problemas. Ah, nada cai do céu, cai. Agora, se você for digno, se você for digno, você, se precisar, vai ser assim, hein, querido? Olha, então agora eu já passei, hein? Você viu que eu tô igual tanto, quando a gente passa assim... Pronto. Tá vendo? Agora o que que vai acontecer? Eu vou desmanchar os rolinhos, porque era para separar... Eu vou desmanchar o rolinho. É exatamente isso. O objetivo era fazer ela integral, né? Tá vendo? Vou explicar uma coisinha para vocês. Tá vendo? Os rolinhos, eu acabei de tirar os rolinhos agora, né? Do cabelo. Essa, da maneira que eu fiz... Já deu... Tá dando mais ou menos uns 30 minutos, né? Que eu tô pensando no cabelo. Tá vendo? Tá vendo essa pedaço de meia aqui? Vou explicar uma coisa para vocês. Coloca... Coloca... Opa... Rolinho por rolinho... Aqui dentro, depois que você usou... Tá vendo? Rolinho por rolinho... Gente, sem falha nossa, não tem vídeo gostoso para assistir, né? E às vezes você não sabe quantos vídeos que eu gravo e não coloco, porque eu faço erro. Aí, começa tudo. Hoje foi uns 10 já. Ó, tá vendo? Coloca aqui tudo. Amarra. Assim. E sabe onde é que tu vai colocar isso aqui? Se você tem máquina de lavar roupa, né? Coloca lá na... Coloca lá na roupa, tira os fios do cabelo, o que quer. Ó. Coloca lá... Vai lavar, né? Depois de terminar o ciclo lá, centrifuga e tal, não sei o que, não sei o que lá. E pendura. Um lugarzinho sem sol, né? Pendura para secar. Se você quiser, pode tirar um por um por uma, não precisa. Deixa assim, deixa secando. Até a próxima hidratação está sequinho, né? Um lugar que, lógico, não vai pegar chuva. Não vai molhar. Pronto. Aí, o que que eu fiz agora? Desmanchei meus rolos. Mara, para que que um rolo, malda? Os rolinhos, porque cada pessoa tem um tipo de cabelo. Vai fazer o que? Concentrar melhor... Concentrar melhor... O... O creme. O que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar ele... O que que eu fiz agora? E aí Se você tiver dificuldade com pente fino Faça com pente De De dentes um pouquinho mais largo Mais largo, tá bem? Eu recomendo mesmo você Que tá na terceira hidratação com a gente Que tá na terceira hidratação com a gente Calma, você vai chegar Você vai chegar lá Ó Tá vendo? Chegou aqui Sempre de preferência com rolinho limpinho, tá? Os primeiros rolinhos é Pra concentrar o creme no cabelo E deixa ele úmido Enquanto você Vai aplicando em tudo Não é? E agora Você fez isso Faz um rolinho no cabelo Tá vendo? O que que eu pego? Eu pego aqui a asinha, ó Puxo Um pouquinho, tá? Ó Pego Amarro Amarro Eu não preciso de shampoo Lavar com shampoo Depois da hidratação É só banhar com água fria Bastante, bastante, bastante Passa bem, 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 bem Banhadinho Bastante água E depois E depois penteia normal Certo? Eu recomendo Lava Penteia o teu cabelo de novo Normal Divide ao meio Se quiser E deixa secar naturalmente Tá bem? Olha Tudo está dando certo Mesmo Quando parecia Que estava dando errado Tudo está certo Tudo está maravilhoso Tudo está dando certo Tá dando certo No plano de Deus Se você aceitar O plano de Deus Não há ninguém Que te derrube Chore Quando precisar chorar No seu quarto De joelho no chão Deus Está vendo as tuas lágrimas Sabe o teu esforço E por isso que a gente não pode Abaixar os braços Continue trabalhando Continue Indo pra igreja Continue rezando O teu rosário Porque você sabe o quanto Deus já te beneficiou Não abandone Deus Porque Deus nunca vai te abandonar Um ótimo dia Pra você Uma ótima semana E até o próximo vídeo Porque a gente sempre vai estar aqui Por causa de você Um ótimo dia E aí Obrigado.